E o seguinte gente, em relação a câmera que eu usei aqui com a mocinha, olha só, ela tá aqui, olha só a caminha lá dentro, né? Deu super certo, olha só, ela não estragou, nadinha, e agora ela tá solta ali fora. E ela tá procurando lugar agora pra tá fazendo as necessidades, porque ela faz necessidades é aqui fora, né? Aqui dentro aqui ela fica segurando, graças a Deus, né? Pra poder fazer fora, assim mantém o canil sempre limpo. E a camerazinha é essa daí, você pode estar encontrando no Mercado Livre, e com pouca luz ela já filma tudo, viu gente? Então, de noite, só com aquela luzinha ali, ela consegue filmar bastante aqui dentro. E por ela também, o bom é que dá pra se comunicar com o cão, caso ele tá mordendo a caminha, destruindo a vasilha, né? Fazendo alguma coisa, aí dá pra chamar a atenção do cão, usando até mesmo aí uma simples câmera, né? E deu super certo, então, deixando pra vocês aqui a dica, né? A respeito de tá controlando o cão, pra não tá destruindo as coisas dentro de casa. É só comprar uma lâmpada daquela, uma lâmpada com câmera, né? E colocar em algum ponto estratégico, que aí dá pra você observar e ainda chamar a atenção do cão, usando o aplicativo de celular. Então, você pode estar em outro lugar, onde tem Wi-Fi, por exemplo, você coloca a caminha lá. O cachorro começou a destruir, você aperta e chama a atenção dele, né? Eu até fiz um teste mesmo, e coloquei no Instagram, na hora mesmo que a mocinha tava começando a querer estragar a caminha, eu chamei a atenção dela. Olha só aí como que é, como funciona. Bora ver o que a mocinha tá fazendo. Olha lá, ó. Peguei no flagra. Querendo destruir a caminha de novo, ó. Vou chamar a atenção dela. Mocinha, pode parar com isso agora, nesse exato momento. É isso mesmo, é a voz do além. Solta a caminha, sossega. Muito bem. É, com a cara dela. Mocinha, sossega. Fica quietinha. Olha como é que ela ficou indo pra cima. Fica admirando. Ai, ai. Isso ajuda muito. Muito mesmo. Opa. Pera aí. Olha lá. Mocinha. Não pode destruir a caminha, ok? Isso. Estou falando com você. A cara dela correndo pra senhora, tá assim. Meu Deus do céu. Da onde tá vindo essa voz? Isso ajuda muito corrigir o cachorro. Começou a fazer alguma coisa de errado, é só chamar a atenção. Olha lá. Saiu da caminha, foi pro outro lado. Olha lá, admirando. Tá quietinha ali. Olhando lá. Muito bem. Não pode destruir a caminha. Agora pode voltar e deitar. Tá bom? Mas então gente, é isso daí. Deixando a dica pra vocês aqui em relação à câmera, né? Com o microfone. Achei muito útil e funcional, como vocês viram mesmo. Da primeira vez ela estourou tudo e agora, olha aí, a caminha tá aí de boa. Mete um like nesse vídeo, um forte abraço. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês uma novidade, uma brincadeira que a gente fez aqui com o barão. Eu coloquei um cachorrinho perto dele, né? E também aí vocês vão ver uma outra novidade também, que vai estar no próximo vídeo, que eu coloquei o Magnum pra buscar uma perna. É. Vocês vão ver aí. Já, já. Mete um like. Forte abraço.